A Justiça do Rio de Janeiro realiza hoje a quinta audiência de custódia dos suspeitos presos por participação nos incêndios a ônibus na Zona Oeste da capital fluminense. Ontem, três pessoas tiveram a prisão mantida e uma teve a liberdade concedida. Também, nesta quarta-feira, o governador Cláudio Castro esteve em Brasília e se reuniu com representantes do governo federal para o enfrentamento da crise na segurança. Quem tem as últimas informações direto do Rio é Pedro Dobal. Bom dia, Dobal. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Depois dos 35 ônibus incendiados na segunda-feira na Zona Oeste do Rio, ontem o governador Cláudio Castro esteve em Brasília, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir propostas de combate ao crime organizado. Em conversa com os jornalistas, Castro voltou a defender o endurecimento das penas de acusados de integrar o tráfico ou a milícia. Entre as medidas propostas está o fim da progressão de pena para criminosos presos com armas de guerra, para aqueles que sejam condenados por lavar o dinheiro do tráfico e da milícia, e também para acusados de atuar no fornecimento clandestino de serviços como gás, água, TV a cabo, internet, ou seja, atividades típicas de milícias. O governador também se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio, para discutir a possibilidade de que as forças armadas reforcem o patrulhamento na Baía de Guanabara e também em portos e aeroportos. Segundo Castro, diferente de outras ocasiões, dessa vez isso não vai acontecer por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem. Eu vim aqui agora reiterar o pedido que eu já tinha feito ao presidente da República. O ministro foi extremamente acolhedor com o pleito do Rio de Janeiro. O trabalho do Rio surtir efeito é importante essa asfixia, tanto na entrada de armas e drogas, quanto na asfixia financeira. E pelo que eu entendi, todo mundo ficou muito sensível que essa integração das forças federais com as forças estaduais são fundamentais para a gente passar a ter um resultado de sucesso e não ficar enxugando o gelo. Ontem o presidente Lula também comentou a situação de violência no Rio de Janeiro e comparou os ataques na zona oeste do Rio, feitos por milicianos, a situação da faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e o grupo extremista Ramaz. O problema da violência no Rio de Janeiro era muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer que é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil. É um problema nosso, que nós temos que tentar encontrar a solução. Ontem a polícia militar localizou um dos acusados que apareciam em um vídeo atiando fogo em um ônibus com passageiros dentro ainda, que precisaram sair correndo. Claro, é quando essas chamas começaram a se espalhar pelo coletivo. Ao todo, 13 suspeitos dos ataques aos ônibus foram presos até agora. Desses 13, seis acabaram liberados ainda na delegacia, e dos quatro que já passaram por audiência de custódia, três tiveram a prisão preventiva decretada.